Conectados na TV para você que está acompanhando o nosso programa. Nós estamos aqui na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, acompanhando aqui uma reunião entre a organização, o pessoal da Sapu Pema, está aqui pelo engenheiro, está sendo mostrado aqui botas, aqui lanternas, e com certeza, com a presença aqui do secretário, tem também aqui a bióloga, a Poliana. Secretário, qual a importância de se reunir com a comunidade e dialogando na melhor forma desse projeto, com certeza se fortalecer cada vez mais? Muita. Haja visto que é um projeto que já existe há alguns anos no município e nós tentamos, de certa forma, encontrar métodos ou caminhos para que a comunidade possa sempre estar na ponta, minimizando e encontrando alternativas de fiscalização, uma vez que já existe o projeto do manejo do Pirarucu. Aqui está a representante da Sapu Pema, que é uma organização não governamental, que é do município de Santarém, mas que sempre estão presentes nas comunidades, as quais é Urucurituba e Ilha do Carmo, que se faz o projeto de manejo daquela espécie. E a SEMA está como parceira, no sentido de fiscalizar, juntamente com os comunitários, porque esse projeto, eles são orientados os comunitários a fazer até a contagem do Pirarucu, muito menos outras coisas, né? Mas quando eles se sentem ameaçados e prejudicados, o projeto deles aciona a SEMA, a SEMA, assim que possível, faz a visita em loco para resolver ou minimizar os problemas de impactos negativos sobre a questão da pesca predatória. No entanto, sempre, enquanto nós tivermos secretário, nós vamos estar a apoiar comunidades, comunitários, independentemente de manejo ou não. E é claro, evidente, que tem os demais parceiros, como a Z28, Sapu Pema, que está hoje trazendo equipamento que é importante para os nossos comunitários darem sequência na fiscalização e acompanhamento do projeto de manejo do Pirarucu. Agora, secretário, a gente vê que tem bastante IPIs, equipamentos que os comunitários vão receber e a importância da secretaria presente, a importância que as pessoas que moram próximo aí, na VAS, se conscientizem para esse projeto. Exatamente. São colocações muito importantes porque nós estamos preservando a Sapu Pema, a colônia de pescadores, as comunidades estão conscientizadas na grande parte, porém, ainda nós temos uma meia dúzia de infratores. E o recado seria o seguinte, a fiscalização está começando, está nos rios, está na floresta, o infrator será realmente ponido rigorosamente. Se a nossa fiscalização encontrar qualquer pessoa transportando os materiais que não seja permitido, como, por exemplo, o arrastão, a malhadeira de pegar os quelônios, será prendido, será trazido para prestar esclarecimento na delegacia e será retido, barco, canoa, bajar e assim, excessivamente. Depois, não venham querer dizer que a secretaria está perseguindo, a secretaria, muito pelo contrário, é parceiro. Nós temos equipe de educação ambiental que pode ser convocada a qualquer instante para fazer palestra educativa em quaisquer das comunidades do município para informar e orientar todos. Então, portanto, fica o alerta para aqueles que gostam de fazer a pesca predatória. Tá certo. Muito obrigado, secretário. Aqui, para cá, Moisés, aqui está a Poliana, a Poliana que é biólogo. Poliana, qual a importância desse projeto para a comunidade? E quando começou esse projeto, Poliana? Bom, a gente entende, né, como a importância, especialmente do manejo do Pirarucu para as comunidades, porque esse processo é como se fosse o carro-chefe para a proteção de outras espécies de peixe, né? Então, a gente usa o manejo do Pirarucu como o o precursor das outras atividades de manejo da comunidade, né? Então, como envolve várias atividades importantes esse processo, como vigilância dos lagos, né? Que as comunidades, em parceria com a ACEMA, que é um órgão de fiscalização, eles também fazem essa essa vigilância dos lagos para evitar invasões. Então, isso, então, com esse processo, ele não só protege o Pirarucu, mas sim todo o ecossistema ali presente, né? Então, essa apropriação, como tem o objetivo da instituição justamente apoiar projetos que visem a conservação dos recursos pesqueiros e dos hábitos da vasa, então, a gente apoia esse projeto na forma de assistência técnica para as comunidades orientando a maneira correta, né? De desenvolver esse projeto e também no apoio na logística para a execução dessas atividades, como a vigilância, a contagem, né? Que é a maneira que o pescador tem para estimar a população do Pirarucu ali no lago. Então, o Pirarucu, ele é uma espécie diferenciada nesse sentido, que há possibilidade de você saber, através do método de contagem, desenvolvido por pescadores e por pesquisadores, né? Que através da boiada do Pirarucu você consegue contar quantos Pirarucu tem aquele lago. Fazer uma estimativa, na verdade, mas estudos indicam que aquilo é muito próximo da realidade. Então, a partir dessa contagem você tem como fazer uma pesca sustentável e tirar uma quantidade que não vai impactar aquela população, né? No caso do Pirarucu. Então, a gente, em Alémqué, são basicamente as duas comunidades que a gente atualmente dá apoio, Ilha do Carmo e Orocurituba, mas em Santarém a gente tem um número maior de comunidades que desenvolvem esse projeto. Então, a gente visualiza ao longo dos anos que ele está trazendo resultados bastante promissores para a comunidade. Eles estão vendo a cada ano as populações de Pirarucu e de outras espécies de peixe aumentar e isso é importante particularmente para a segurança alimentar daquela comunidade, né? Então, acima de tudo a gente visa a qualidade de vida e a segurança alimentar daquelas populações que dependem a principal atividade, né? A pesca e aquilo é essencial para manter o modo de vida daquela população. Agora, Poliana, a gente vê que principalmente a parceria e a união das comunidades e a gente acompanhou um pouco da reunião e vê que tem um pequeno problema lá que está sendo dialogado aqui para tentar resolver. Tem pessoas que tentam na verdade infligir a lei mas a lei está aqui para ser cumprida. Sim, sim. Isso é infelizmente é um cenário geral, né? Em todas as comunidades ela enfrenta esse problema que tem algumas famílias alguns pescadores que ainda não se apropriaram do processo não entendem e por isso tem essa dificuldade de eles se incluírem nesse sistema. Então, a gente espera que com o apoio dos nossos parceiros a SEMA como a entidade de fiscalização e a colônia que é como se fosse a representatividade máxima dos pescadores aqui a gente consiga mediar e resolver esses conflitos mais internos na comunidade. Mas isso é um trabalho que realmente tem que ser que acontecer em parceria tanto dos parceiros institucionais quanto das comunidades para poder o trabalho ter viabilidade e se é possível que seja realizado com sucesso. Muito obrigado Poliana está aqui a nossa bióloga está aqui o nosso amigo também representante da colônia de pescadores da comunidade a importância hoje para vocês reunir com a bióloga reunir também com o secretário é muito importante para vocês. Sim, como colônia representando o presidente da colônia Z28 a gente está parceiro dessas comunidades que estão tendo esse desafio nós como colônia passamos fazendo uma visita e dando a importância desse trabalho em núcleos de base de toda a região do nosso Alenquer por causa que o pescador muitas vezes ele mesmo não tem a consciência do que está fazendo então em todas as comunidades onde nós passamos nós estava visando essa falta da população de Pirarucu então para que haja Pirarucu precisa ter um manejo e para que haja esse manejo precisa fiscalização e para que haja fiscalização é preciso começar com os comunitários mas que os comunitários tenham respaldo principalmente na SESMA e o apoio da entidade com a colônia Z28 para que ela possa estar presente no momento dessa discussão então por isso hoje essa reunião que pode ver de lá de Santarém aqui na secretaria na pessoa do Fernando que responde graças a Deus muito bem quando é chamado essa parceria para fazer um elo assim de revisão nas comunidades entre colônia Sapo Pema e SEMA eu acho que essa importância do pescador sentir que ele tem como meta um futuro pela frente preservando isso é a meta que eu deixo como mensagem da colônia qual é a sua comunidade? a minha comunidade ela é centro do Orapiri só que hoje eu trabalho com a colônia hoje eu sou hoje estou como presidente do conselho fiscal na colônia Z28 Raimundo Siqueira Garcia muito obrigado seu Raimundo está aqui nosso engenheiro aqui o Carlito já com todo o material a balança botas e dando também todo esse suporte Carlito aqui para a comunidade bem com certeza Marcelo é um trabalho muito importante essas duas comunidades estão fazendo um trabalho muito interessante é louvável o trabalho das comunidades e informar que essas comunidades vão servir de exemplo para outras comunidades que queiram também fazer o manejo nós temos outras comunidades como a comunidade do nosso amigo que acabou de dar entrevista que é o centro do Orapiri que também tem um grande potencial que pode quem sabe no futuro bem próximo estar fazendo o manejo do Pirarucu que como já foi falado é um trabalho interessante no qual não só se preserva o Pirarucu mas se preserva todas as outras espécies que a gente chama de fauna acompanhante ali os tambaquis os quelônios nesse período que está sendo muito perseguido tartaruga tracajá pitiu então esse trabalho é interessante para a comunidade é interessante também para a zona urbana porque vai estar recebendo um peixe de manejo de qualidade quem sabe até depois de uma conversa com ele por um preço muito mais acessível para a gente estar levando para as pessoas aí na cidade tranquilo? tá certo muito obrigado nosso engenheiro Carlito está aqui o comunitário olhando aqui e vendo esses equipamentos que vai servir para vocês é com certeza graças a Deus a gente conseguiu agora os materiais aqui que a gente estava precisando né de bota lanterna e balança né que é para o trabalho lá da nossa comunidade então o nosso trabalho graças a Deus agora com o apoio da Sapu Pema e a SEMAS e a Z28 que nos apoia aí graças a Deus estamos dando continuidade ao nosso trabalho lá e daqui para frente a gente acha que vai ser melhor ainda porque até mesmo não é só da comunidade é da é da do município né que o pescado não vai não vai ficar na na comunidade o pescado que for tirado de lá claro vai ser trazido para dentro do nosso município aqui para Lenqué para ver se barateia mais o o preço do peixe aqui né que em questão aí tem tempo aí que o peixe está muito caro e a gente tendo peixe abundância né claro vai melhorar mais ainda não só para nós como os consumidores né qual é o seu nome e a sua comunidade Ilha do Carmo meu nome é Valdemir tá certo essa grande reunião que está acontecendo o pessoal está por aqui e o programa conectados na TV deixando você de casa bem informado